Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas novidades que estão se abrindo aqui, que eu ainda não tinha mostrado, algumas falenopes novas que estão se abrindo. E vou também responder a pergunta de um inscrito que perguntou qual é o melhor vaso para falenopes. Qual o melhor vaso para falenopes? Gente, olha essa planta aqui, que coisa mais linda que se abriu. Algumas das plantas que estão se abrindo aqui, gente, é novidade para mim, tá? Porque eu não tinha a identificação da cor delas, porque eu comprei muitas plantas sem flor, tá? Quando eu fiz uma compra, eu comprei bastante plantas sem florir. Outras eu comprei em haste, né? Mas aqui essas que eu comprei em haste já floriram e eu coloquei até plaquinhas. Algumas tem, né? Como essa aqui, por exemplo, olha, em plaquinha eu coloquei a cor, só a cor, tá? Mas algumas são novidades para mim, como essa aqui, eu não lembrava dessa planta aqui. Aqui tem essa aqui que vai se abrir, olha esse botão, gente, que coisa mais linda. Eu não sei também a coloração dessa planta, aqui o vegetal dela é enorme, olha, grande demais. Essa planta aqui é uma daquelas que sofreu ataque de ácaro, mas já foi, já... Já tratei e já faz bem tempo que ela foi atacada, mas as manchas ficam, né, gente? À medida que ela for descartando folha, vai sair folha nova e vai sumir. Mas dura muito tempo, custa muito para descartar. Então fica bastante tempo com essas folhas com marcas de ácaro, tá? E aqui, essa aqui é uma estriada, tá vendo? Olha, dá para ver que ela é uma estriada, olha, pode aproximar bem para vocês verem. É uma estriada num rosa bem escuro, bem pink, né? Interessante que eu acabei tendo três cores de estriadas e eu não sabia que tinha. Então tem essa aqui nesse tom bem escuro, tem essa aqui nesse tom bem clarinho, olha que linda, gente. Essa aqui é bem clarinha, com um labelinho meio laranja, né? E tem uma outra estriada aqui, vou mostrar para vocês, que é um tom mais escurinho, mais claro do que o primeiro que eu mostrei, olha. Tá vendo? Então eu fiquei com três tons de estriada e esse aqui o labelo dela é bem rosinha, bem pink, bem lindo, olha. O tamanho dessa planta, gente, olha essa ali de trás, o tamanho que tá. Olha, foi o primeiro que abriu, isso aqui foi água que eu deixei cair, tá? Olha só, o tamanho que tá essas flores. Muito linda, né? Então essas algumas aqui que eu vou mostrar para vocês, eu não sabia a cor. Então assim, e achei linda, eu falei, vou mostrar e também vou responder essa pergunta da inscrita, né? Que perguntou qual o melhor vaso para falenopsis. Gente, eu vou falar para vocês qual o melhor vaso que eu acho que é o melhor para falenopsis. Olha aqui, essa aqui também se abriu, também não sabia a coloração dela, olha, que linda. Não é vermelha, tá, gente? É um vinho, um vinho bem fechado. Deixa eu ver se eu mostro ela de frente assim, que ela não tá aberta totalmente, ela está se abrindo. Ela começou a abrir hoje, mas eu já fico ansiosa para mostrar. Olha que linda, linda, né? Bem escura. E essa é aquela planta que tinha aquela bolinha estranha que eu mostrei para vocês. Vocês, quem me acompanha, se lembra, olha, a bolinha ainda continua aqui, tá vendo? Ali, olha, a bolinha que era essa hastezinha que saiu aqui em cima, ó. Tá vendo? Ela dobrou e acabou saindo aqui. Por enquanto ela tá aqui com três botões. Vamos dizer, quatro, né? Então, gente, essa planta tá um espetáculo. Olha o barulheiro, gente. Porque tem floração aqui, tá vendo? Essa é uma haste. É aquela haste que deu enroladinha e saiu aqui. Essa haste aqui é primária. Tá toda bifurcada, tá vendo? Que linda. Foi a primeira haste que deu. E aqui deu uma outra hastezinha que é naquele cake que eu mostrei para vocês. Nessa planta tem um cake ali e nela deu um hastezinho. Então, ela ficou com três hastes. E eu amei essa cor, não sabia que cor que seria. E eu fiquei apaixonada. Tá muito linda, né? Tem outra aqui abrindo. Eu vou mostrar para vocês. Porque eu também estou amando a cor dela. Que é essa aqui, olha. Eu tinha uma Magic Art aqui. Eu não sei se é essa. Não está aparecendo a Magic Art, né? Tem que abrir mais para a gente ver. Não está aparecendo. Está começando a se abrir. Está vendo? Eu tinha uma Magic Art, mas você sabe. Como a gente tem muita planta, alguns se vão, outros se misturam. E a gente acaba não sabendo quem é quem mais. Essa aqui eu já mostrei. Ela tem uma cor estranha. Eu não achei muito bonita essa aqui, não. Ela é amarela com vinho. Ficou uma estriada bem assim. Não sei, gente. Mas está aqui, né? Está bonitinha. Está com uma haste bonita aqui. Vai dar bastante florzinhas, né? Então, respondendo lá a pergunta da inscrita. Ela perguntou qual o melhor vaso para cultivar falenópolis. Eu tenho. Quem já me acompanha sabe que eu cultivo muito nas pets com reservatório. Gente, meu local é frio. Eu vejo o pessoal falando aí que só dá certo no local quente. Aqui é frio e eu cultivo nas semi-hidroponias, tá? A maioria das minhas orquídeas estão na semi-hidroponia. E dá muito certo. E eu não tiro água no frio, tá? Também aqui é um frio, assim. Não chega a ser. Chega a 5 graus quando está naquele inverno pleno. Mas, assim, foi um ano só que eu lembro que deu 3 graus. Mas não é aquele frio, assim, também de congelar as plantas, não, tá? Então, é mais frio. A temperatura normal aqui de dia fica em torno de 18, 19, 20 graus. É a máxima, às vezes, né? Que vai. Tem uns dias mais quentinhos, mas normal é de ter essa temperatura. Até 20, 21 graus. É a temperatura normal quando está fazendo, quando está quente, tá? Então, assim, eu não tiro. Está na semi-hidroponia. A maioria. Vocês viram aqui nessa treliça. Tem semi-hidroponia sem furar o vidro aqui na lateral. Tem com os vidros furadinhos. Eu tenho aqui sem substrato. Olha, esse aqui está sem substrato. Está vendo? Só as raízes aqui dentro, olha. E essa planta está linda aqui com duas hastes, olha. Está vendo? Está com duas hastes aqui. Linda, linda, linda. Então, eu tenho os cachepôs de madeira. Que todo mundo já viu. Que enraiza bastante. Está vendo? Olha o enraizamento dessa planta aqui no cachepô de madeira, gente. Olha. Olha aqui, bifurcando a raiz aqui dentro. E olha essas raízes novas saindo aqui. Coisa mais linda, olha. Então, os meus cachepôs estão aqui todos floridos. Todo mundo já viu. Já mostrei várias vezes. Tem vários cachepôs aqui. E eu cultivo elas também aqui nos vasos de barro. Eu tenho plantas aqui no vaso de barro. Vocês estão ouvindo o pardal. Aí, né, gente? Olha lá. As raízes estão lindas lá dentro. Aqui tem também na pet, vaso de barro. Olha essas raízes aqui no vaso de barro, gente. Que coisa mais linda, olha. Está vendo? Olha as ponteiras. O vaso de barro, ele sai raízes para todo lado, olha. Pelos buracos. Olha que lindo aqui, está vendo? Então, eu tenho vários cultivos aqui. Tem os... Acho que é o cultivo no vasinho em plástico. Que é os vasinhos que vêm nela. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, olha. Está aqui, olha. Não tirei nem o substrato. Está aqui no próprio vaso que veio. Cheio de raízes lindas. Está vendo? As raízes estão com chip de coco. Eu não gosto desse substrato, mas eu não tirei. Tem a buchinha que está aqui até por cima, gente, olha. Dá para ver que está aqui por cima a buchinha aqui, olha. Está vendo? Essa é a buchinha. Mas eu não tirei. Eu preciso ter cuidado com a regra. Então, não tirei. Então, amiga. Com o vento, gente. Qual o melhor vaso para a falenopsis? Gente, não tem um melhor vaso, tá? Eu vou falar para vocês aqui no meu cultivo que as plantas, se vocês fizerem, não precisa nem vaso para elas. Elas só precisam de um lugar para ficar fixa. Aqui, olha, tem no tronquinho, olha. Não é um vaso. Então, aqui no tronquinho, ela vai super bem. Não podemos chamar o tronquinho de vaso, né? Ela só precisa de um local para se agarrar, gente. O que faz a planta ir bem é o tipo de rega, de substrato. Olha essas raízes aqui dentro, olha. Então, se você tem um tronquinho aí, amiga, pode plantar. Está vendo? Vai super bem. Olha ali dentro as raízes. A única coisa que você precisa fazer é fixar bem a planta. Então, não é o vaso, tá? É lógico, gente, porque eu não vou falar que se a planta está num vaso bonito, não vai ficar uma coisa mais bonita. Vai? Vai sim. Se vocês tiverem... Tem algumas pessoas que falam que o vasinho de pet é horroroso. Eu não acho. Acho lindinho. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de comprar um vaso mais elaborado, um vaso mais bonito, né? Então, não sou contra esses vasos, não, tá? Só quero dizer que não é o vaso em si que vai fazer com que a planta se desenvolva bem ou mal, tá? Uma única coisa que eu observei aqui é que as plantas, elas não gostam de ficar com as raízes abafadas. Então, quando o vaso é mais furadinho, ela se desenvolve melhor, tá, gente? Eu até fiz replante algumas plantas aqui que estão no vaso assim, ó, sem furar a lateral. Mas eu observei que as plantas que estão nos vasos, que têm furos, se desenvolvem melhor. Porque elas gostam de ficar com as raízes assim, ó, tá vendo? Aqui você já nem sabe de quem é quem essas raízes. Olha as ponteiras que dá. Olha só, elas vão até lá embaixo procurando umidade, captando os nutrientes no ar, tá vendo? Então, elas gostam de ficar com as raízes aéreas. Olha essas raízes aqui, ó. Aqui, ó. Olha, gente, olha quanta raiz essa planta tem. Parece uma lavanda, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá na pedra brita aqui com o vasinho furadinho, tá vendo? Então, essa planta tá até com uma arcezinha aqui, ó, se formando. E tem muitas raízes. Então, o que precisa fazer, amiga, é observar o tipo de substrato, tá? Cada vaso, ele pede um substrato. Por exemplo, se você colocar numa madeira, você vai ter que colocar um pouco de ságnio pra dar umidade, né? No caso dos vasinhos com reservatório, eu coloco as pedras e não coloco esfagno, não. Esfagno que vocês verem nela é só por cima, só onde eu coloco o adubo. Porque eu não faço trouxinha. Eu coloco direto aqui no cantinho do vaso, eu coloco uma buchinha de esfagno aqui, coloco o adubo em cima e coloco mais um pouquinho pra cobrir o adubo. Já falei isso várias vezes, né? Não gosto de fazer. Mas aqui nos cachepôs, eu coloquei esfagno e alguns eu coloquei até isopor. Aqui, ó, tá vendo? Isopor. Olha lá, aqui também tem isopor, olha. Então, o substrato inerte, pra mim, aqui é o que deu mais certo, tá, gente? Não gosto de cultivar na casca de pinos. Não consigo porque pra mim apodrece. Então, assim, quando a planta chega pra mim, eu espero um tempo e depois eu acabo trocando pro meu substrato, que geralmente é pedra brita ou isopor, tá? E se você colocar na madeira, coloque o esfagno pra dar umidade, porque elas precisam de umidade. Mas, assim, o vaso não faz tanta diferença, né? O que faz diferença é o tipo de rega, de adubação, de substrato que você vai dar pra ela. Porque eu tenho ela plantada aqui em tudo quanto é tipo de vaso e tá dando tudo pra é certo. Olha, tem no vaso de barro, tá linda. Tem aqui, olha, no vasinho que veio, olha, essa aqui. Olha lá, olha as raízes, como que tá linda ali dentro, olha, raízes novas saindo. Tem raízes novas lá atrás. Então, e essa planta tá super florida. E essa planta aqui tá num vasinho plástico, ó, tá vendo? Com isopor. E essa planta é a chinhele, olha só, quantas florações. Então, assim, não é o vaso, tá? Então, o vaso, você pode escolher o vaso da sua escolha. Desde que você dê um bom substrato e fixe bem a planta, ela vai bem, tá, querida? Então, falo assim, se você tiver um cachepô bonito aí e quiser plantar sua planta, se ele tiver drenagem boa, fofuradinho, ela vai super bem. Mas ela não gosta de ficar abafada. Então, tem que observar isso, né? Porque, às vezes, o cachepô é muito bonito, mas ele é só um cachepô. Ele não tem nenhum buraco, não vai dar certo. Então, eu preciso de ter essa drenagem. Esse tronco aqui, olha, tá lindo essas raízes aqui. Mas aqui, olha, ali dentro tem uma cavidade, tá vendo? E essa cavidade, ela não vai tá lá embaixo, ela vai ter só até a metade. O que é que eu fiz? Eu furei aqui, olha, pra dar drenagem, tá vendo? Eu furei não, né? Meu marido furou pra mim. Aí furou aqui, pra que quando eu jogar água aqui, olha, a água vai cair aqui dentro, não vai ficar empossada. Porque se ficar empossada, a planta acaba apodrecendo. Mas, então, se você tiver um tronquinho aí e colocar ela, ela vai super bem. Se você quiser deixar ela no vaso sem substrato, ela vai bem. Ela só tem que tá fixada. E tem algumas pessoas que cultivam no vidro sem fixar, sem substrato. E ela vai super bem. Então, as plantas, elas não precisam de vaso, tá? Na natureza, elas crescem nas árvores. Então, é um tipo de cultivo bem natural se você colocar ela numa madeira. Aí, se você prefere colocar num vaso, coloque um bom substrato. Eu prefiro os inertes, tá? Que não apodrecem nem encharcam. Que são, né? O que que são substratos inertes? A pedra brita, o isopor, aí o caco de telha e caco de tijolo. É muito bom, gente. As plantas gostam, tá? Eu vou fazer um replante das minhas doritas no caco de tijolo, caco de telha. E elas vão super bem. Eu amo esses vasinhos de pet. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. E aí, em vez de comprar vaso, eu prefiro comprar mais plantas, tá? Então, é assim, é uma coisa minha, tá? Cada um faz aquilo que achar melhor. É só pra responder a sua inscrita que tá iniciando e perguntou qual é o melhor vaso. Então, quando eu iniciei, eu também tinha essa preocupação, tá, querida? Qual que seria o melhor vaso? Mas aí, eu vendo vídeos, eu vi que essas plantas, elas precisam só de um local pra se agarrar. Olha só isso aqui, tá vendo? Elas não precisam de muita coisa. Lá na natureza, elas se agarram em uma árvore e pronto. Então, qualquer jeito que você amarrar ela, se você der pra ela uma boa umidade. Às vezes, a umidade nem é no vaso, tá? É no ambiente mesmo. Elas vão super bem. Então, assim, só pra falar pra ela qual que, né? Então, assim, eu não tenho um vaso pra me falar qual que é o melhor não, tá, gente? Então, eu já coloquei vários vasos. Coloquei até no de vidro. Não tá indo mal. Eu só não gostei da algo que se formou no vidro. Mas a planta tá bem. As plantas estão se desenvolvendo bem. Não vou mostrar elas agora, mas elas estão se desenvolvendo bem. Tem até planta com ácido floral no vidro. Só que no vidro eu coloquei com substrato. Com reservatório de água e pedrinha branca. E aí criou a alga. É o que eu não gostei no cultivo do vidro, tá? Mas vai super bem. A planta não se importa muito onde você coloca ela, não. O importante é você dar os cuidados que ela precisa. Umidade, rega, um substrato bem drenado. Que elas odeiam ficar encharcadas. E amam ficar com as raízes livres, tá, gente? Então, quanto mais vocês puderem furar os vasos que vocês forem plantar, mais elas vão se desenvolver, tá? As raízes ficam assim, ó. Livres, penduradas. Elas gostam de sair pelos buracos assim, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Elas gostam de ficar assim. Elas já vão saindo assim, ó. Olha que raízes crescendo aqui, olha. E vão entrando ali e já vai vazando por baixo. Onde tem um buraco, elas vão sair. Como nesse toco aqui, ó. Nesse tronco que eu coloquei aqui. Elas entram num buraco e saem no outro. Olha aqui, gente, olha. A raiz, essa planta aqui, tá vendo? Tá ali, ó. Dá pra ver a raiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui. Tá vendo? A raiz entrou aqui, ó. Varou no buraquinho aqui do lado de cá, olha. Olha só. É isso que elas gostam, tá vendo? De ficar livres. Pra elas irem onde elas puderem. Então, não tem um melhor vago, não. Tá, querida? Mas você escolha aí o que você achar melhor pra você. O que tiver acesso, né? O que você tem mais acesso aí. E faça, sim, seu plantio. Sem preocupação. A única preocupação que você tem que ter é com a drenagem, como eu falei, né? Ter um substrato que tenha uma boa drenagem. E ter uma cobertura pra essas plantas que elas não gostam de sol, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido, gente. Essa é a minha opinião, tá? O que eu faço aqui com os meus. Não sou contra quem gosta de comprar vasos bonitos e ter cachepôs bonitos. Eu acho lindo também. Mas eu não tenho. Até porque aqui onde eu moro é difícil ter acesso a esse tipo de material. Então, eu prefiro simples, tá bom? Então, como eu já mostrei, meu cultivo aqui é bem simples, né? As minhas plantas. Eu cultivo, assim, de uma maneira bem agradável. Sem estresse. Que é isso que tem que ser, né, gente? Um cultivo agradável. Então, espero ter esclarecido essa dúvida. Muito obrigada a todos. Deixa aí seu joinha. Curtam esse vídeo. Compartilhem com quem gosta de plantas. E ativem o sininho das notificações pra vocês receberem novas notificações de novos vídeos, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.